Fala pessoal do YouTube, eu estava na casa de minha mãe, comemorando o dia das mães, né, sempre eu faço almoço bacana pra ela e eu dei ela de presente essa panela da Tramontina, muito bacana pra ela, ela gostou demais e essa panela, pessoal, ela é muito boa, por quê? As panelas antigas, elas têm uma alça que me incomodavam muito essa alça que eu tô mostrando aí pra vocês com o tempo, as panelas, elas vão perdendo a pressurização por causa dessa alça ela perde a pressão, né, e ela fica mole, por isso que eu não gosto das panelas antigas essa panela que eu tô mostrando aqui pra vocês, pelo contrário, ela tem uma pressão muito boa de 20 centímetros, um PC e 4 litros e meio ela é altamente pressurizada, ela vai te atender bem, ela não perde a pressão e ela é muito segura também, o que é muito legal, principalmente pra gente mais novo, né bom, vamos tirar a panela aqui da caixa, que o objetivo nosso é mostrar essa panela primeiramente a gente vai tirar ela aqui da caixa a caixa é muito bacana também, eu comprei na loja da Havan, né e nós temos aqui o manual, esse manual muito legal, show de bola todas as especificações que você precisa, tá bom? e tá tudo aqui escritinho pra vocês como vocês sabem, essa panela, ela abre desenroscando, né olha só, ela não tem alça, ela abre dando volta, circulando ela e ela é totalmente de teflon, teflon muito bom, tá e tem uma borracha especial que você tem que correr atrás pra comprar mas essa borracha também é muito durável, tá bom? e ela tem esses detalhes que eu estou mostrando aí pra vocês, tá bom? e tem o apito de emergência vermelho ali que eu tô mostrando também no fundo da panela você vê que tem os raios, né, de condução de calor o que faz com que o calor conduza por toda a região e o fogo distribui bem o calor, né como vocês já sabem ela também tem uma marcação de nível máximo, né onde você pode pôr a água e o seu nutriente e é muito legal isso aqui pra segurança também bom, primeiramente vamos dar uma lavada nessa panela porque ela veio da caixa, mas a gente precisa dar uma lavada, né e agora nós vamos jogar uns nutrientes nela aqui para o nosso primeiro teste, vamos pegar logo a mandioca que é coisa dura batata, mandioca a gente vai tacar mandioca aqui e batata dentro dessa panela e vamos ver se ela vai dar conta do recado, hein vamos ver agora vamos botar um pouquinho de água, né e deixar chegar no nível que eu tinha mostrado pra vocês aí agora é só tampar a panela tampar, fechar ela fecha que fica totalmente presa trava mesmo aí é só colocar no fogo e quando ela começar a chiar olha o barulho aí que a bicha faz quer dizer que já tem que contar 10 minutos, tá pessoal bom, depois dos 10 minutos você vai tirar essa pressão eu tiro pressão de panela assim eu boto um garfozinho aí ela vai saindo automaticamente o vapor, né e aí depois que sair todo o vapor tá na hora de abrir, ok bom, depois de cozinhar abrimos a panela e tá aí toda a mandioca derretendo a batata derretendo então a panela de pressão é top pra encardir viu pessoal então se você gostou desse bicho não se esqueça de deixar o like se inscrever no canal valeu, até a próxima e fui!